Olá gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também Pra você que não me conhece, que está chegando agora no meu canal, gente, deixe seu joinha, se inscreva E vamos ser felizes, que é isso que importa, gente, olha o meu cabelo como está feio, ressecado Acabei de lavar ele, está bem rebelde mesmo, né, vou dar um trato nele, porque ele está muito rebelde Então gente, pra você que não me conhece, se inscreva, deixe seu joinha e vamos ser felizes, que é isso que importa Gente, isso é a frente da minha casa, ó, é a frente, e hoje eu vim com o vídeo tudo na minha casa, então vamos lá? Gente, essa é a entrada da minha casa, que é a sala, que tem um sofá, não tem nada muito, muito chique, nada O outro sofá, aqui fica as cadeiras, porque aqui no Piauí chama cadeira de macarrão, mas eu chamo cadeira de velha De velho, de velha, né, de idoso A gente senta, se encosta, né, aqui tem um rack, gente, rack simples Aqui é a janela, né, o vitrô, não tem vidro ainda, gente, é um plásticozinho, ó, não sei se está dando pra vocês ver, é um plástico, né Então ali tem um pedacinho de isopor que meu esposo colocou pra ir tampando os buracos E enquanto Deus prepara, né, gente, um dia Deus vai preparar E nós vamos colocar o vidro, isso assim Aqui é uma mesinha de canto que eu coloquei, era um banquinho que eu tinha aqui, meu esposo Coloquei essa plantinha que eu ganhei do meu amigo Lúcio E aqui eu tenho isso aqui que meu esposo ganhou Eu não sei o nome disso, gente, da minha mãe, faz muito tempo E esse violãozinho que meu esposo ganhou do filho dele, do meu filho, né, que deu no dia dos pais Então, gente, é isso aqui O chão não é sujeira, viu, gente, que é Nós fizemos um serviço essa semana passada nessas paredes, ó Não tinha reboco, né, aqui com a minha casa inteira Vocês já viram nos vídeos que não tem Então, fez essa sujeira e não sai, gente Só quando colocar o piso mesmo, né, o pedreiro falou O gesseiro que colocou gesso nas paredes e no teto, aí, ó Então, não sai mesmo Nós lavamos com escovão e tudo e não saiu, gente Então, eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é a visão da minha sala, viu Essa é a visão da sala Saindo da sala, gente, aqui, ó É o banheiro Meu banheiro é simples, não tem ainda só essa cortininha mesmo, né Aqui é o vaso, a pia, é bem pequenininho meu banheiro, né O vaso, a pia, ali o lugar de papel higiênico A toalha, uma partilheirinha ali do outro lado Que vocês estão vendo no espelho, aí eu espelho a minha mão Aí tem umas borboletinhas, gente, que eu comprei no real ano passado Quando eu vim de São Paulo Achei interessante, coloquei aí, achei muito legal mesmo, né Aí é o espelho, aí vocês estão me vendo Então, é isso, eu botei aqui também desse lado, ó, algumas borboletinhas Então, gente, é isso, meu banheiro E saindo do banheiro Aqui tem um quarto de visita Tem essa cama, ó, de solteiro, que era dos meus filhos Beliche, eu dividi em duas, né Aqui eu coloquei pra fazer um cenário de gravação Eu tenho alguns vídeos aí no canal com esse cenário Aqui é uma máquina de costura, gente Que eu uso sempre pra fazer alguns remendos, né Aqui é outra cama de visita E um ventilador Ali a janela Com a cortininha É isso Saindo daqui da sala, do banheiro e do quarto Aqui é a sala de jantar, gente Aqui é a sala de jantar Aqui é a minha mesa O meu jarrinho de flores Que vocês já conhecem, minha galinhazinha linda, olha Aí coloquei umas florezinhas nela e fiz um vaso, né Que eu falei que eu ganhei do meu filho E eu amo essa galinha Que é um pau de selfie que eu emendei pra fazer um pedestral aí pra gravar, né Deu uma invençãozinha Então, essa aqui é a minha mesa, né Minha sala Aqui nessa sala, gente, tem o cantinho do café das visitas Que eu já expliquei pra vocês Eu tenho o canal aí no vídeo, né Mas virando aqui Eu tenho a foto do meu filho e a sua esposa, né Um banner que foi da prévia do casamento Aí vindo aqui, gente Aqui é a cortina, o meu quarto Não tenho porta ainda no meu quarto É com cortina mesmo Então aqui é o guarda-roupa, gente É enorme de grande, muito grande Nós ganhamos ele já usado Mas ele é muito bom, é material antigo Aqui é a minha cama Ganhei essa coxa esses dias De uma amiga da irmã Rosana Achei linda Vermelha, né Achei muito bonito Aqui, gente São baguncinhos do meu esposo Desconsidera essas bagunças Que eu já tentei arrumar de várias formas Não consigo Aqui é CD Quando ele bota o som É bolsa É celular É fósforo É vela É remédio Gente, é uma bagunça Enquanto o meu quarto está assim, né Gente, eu vou deixar ele continuar com essa bagunça Mas depois que nós arrumar tudo Eu vou botar um criado mudo pra ele Pra ele ver se ele se comporta Aqui é a arara dele De roupa, de bagunça A janela Que é mais um ventilador Aqui, gente Eu coloquei uns pregos na parede mesmo Colocar os bonés dele, né Mas eu pretendo colocar dentro do guarda-roupa Depois eu mostro pra vocês Um cantinho Que eu tive uma ideia Aqui são os sapatos Que minha mãe fez há alguns anos Já há bastante tempo E eu continuo usando Aqui é o sapato dele, né Que eu organizei tudo aí também Que era uma bagunça A bolsinha dele viajava É sempre assim que ele faz algumas viagenzinhas, né E aqui, gente Eu comprei esse cabide na Avon De pôr na porta Super bom Quando não tem um porta, né Na minha casa em São Paulo Eu colocava Por trás da porta Fica ótimo Então eu coloquei aqui na porta do guarda-roupa Eu coloquei a toalha Ficou ótimo também, gente Olha, é enorme esse guarda-roupa Não dá pra filmar ele de frente assim Olha, gente É de frente É muito grande É enorme de grande Ali naquele canto, gente Eu coloquei uns pregos Pra colocar minhas bolsas Ali tem um relógio Minha bolsinha de água Que a minha irmã me deu E ali é o computador que está parado Que quebrou uma peça Não tem como estar usando Ali é minha bíblia Que fica do lado da cama Minha bíblia de ler à noite Antes de dormir Meu caderno Que eu ganhei da minha irmã E aqui é minha tábua de passar roupa Gente, desconsidere ali Eu ganhei um presentinho Pra levar pro meu neto E meus materiais de artesanato Que eu estava mexendo Acabou ficando ali um relógio Desconsidere essa baguncinha Então, gente Aqui é meu balde Que eu coloco roupa suja Isso aqui é a porta do quarto Que não deu pra colocar ainda Ali o chaveiro Então, gente É essa a visão Que vocês têm do meu quarto Viu? Não é nada chique Mas é uma benção de Deus O meu lar A minha casa Que Jesus preparou para mim Então, aqui É o cantinho do café A gente vem Chegando aqui Eu tenho esse balcão meu, gente Que não tem quase nada Olha Mas tem ele no tudo da cozinha Que ele está mais organizadinho Ali só tem algum Um vaso Com uma garrafa que eu fio Uma pimenta Um lampião aqui Se faltar energia Então, gente É isso Passar um tour aqui Na sala De jantar Lá naquele canto Gente, olha É uma mesinha Que eu coloquei um caderno Com uma caneta Que meu esposo Todo dia me pede Um papel para anotar algo Então, é essa sala De jantar Saindo da sala de jantar A gente vem para a cozinha Eu tenho o tour aí Na minha cozinha O tour na minha cozinha Aqui a minha pia Tem um pratinho sujo Que eu acabei de almoçar Gente, minha esposa Não chegou ainda para almoçar Então, eu almocei Só tenho meu pratinho Então, aqui eu estou Na minha cozinha Vocês já conhecem As panelas estão no fogão Porque eu almocei agora E deixei aí mesmo Se vocês quiserem ver A minha cozinha melhor Vai no tour da minha cozinha Tá bom? Aqui eu tenho duas geladeiras Já expliquei para vocês No tour da cozinha Que aqui é a verdadeira Essa aqui é queimada Que eu uso como armário Tá bom, gente? Minhas compras Eu coloco ali Aqui nessa cortina branca É um quarto, gente De baguncinha, sabe? Tem uma cama Tem malas Malas de viagem Tem isso E as ferramentas Do meu esposo Mão de bagunça Então, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do tour da minha casa Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu joinha O seu like Se inscreva no canal Você que não é inscrito Compartilhe com seus amigos Seja bem-vindo Em nome de Jesus O seu canal Que Deus te abençoe Grandemente a sua vida De uma maneira especial Um grande beijo a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau